E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui a Saga Pokémon. E hoje galera o vídeo vai ser bem curtinho porque nós vamos fazer apenas a batalha e tentar conseguir a nossa quinta insígnia, certo? Bom, eu estou indo lá pra cidade de Seamwood porque o Leanor está me esperando lá pra gente poder batalhar, certo? Então, bora lá pro vídeo galera, bora lá! Olá, Matheus te enviou para conversar comigo, vença o líder do Ginásio Lutador. Pegue a insígna e volte aqui com a sua dupla, precisarei de ambas as insígnias. Beleza, vai lá Leanor, vai lá você primeiro. Seja rápido, vou colocar a senha com baseira do Ginásio Lutador. É... Bem que podia ter um negocinho pra curar os Pokémon aqui, né? Poxa... Antes de passar a batalha com os treinadores. Já batalhei, já ganhei. Opa, achei que um portalzinho é aqui por aqui. Opa... Ahn... Vou jogar o Fearow... Tadinho do Fearow... Eu mandei o Fearow! Não sei o que esse Tiranitar está fazendo aí, né? Mas tudo bem. É... Então bate aí. Vai se vir aí. Matiu. Hum... Rebeige. Nossa senhora! Essas batalhas duplas aqui me confundem a minha cabeça. Nossa, Machoke! Você... Já foi. Nossa, Tiranitar! Morreu! Nó... Que tristeza! Eu quero curar o Fearow. Se ele me deixar... Não mata. Não sei nem o que está acontecendo. Fearow. Eu acho que bugou a batalha porque não está mudando o Pokémon. Nossa, não estou conseguindo mudar o Pokémon. Estou presa aqui. Está... Está morrendo. Os bichos estão morrendo. Mas ficou parado... É... Vou tentando aqui. Vamos ver. Vai ser a batalha mais bugada de todas. O Primeape está indo para o saco. Olha lá. Saiu. Ficou faltando só o Poli Raph agora. Me dá logo essa insígnia, cara. Na boa. Ganhei a batalha. Ganhei a batalha. Que bugado, cara. Ganhei a insígnia da tempestade. Mais dois TMs loucos aqui que eu não sei do que se trata. Caminhando para a saída. Lendo, cadê Tufi? Obrigado. Aqui está o violino. Entregue ao Matheus para mim e coloque a sua insígnia na sala de insígnias. Alright. Toma. Ok. Perfeito. Chegamos aqui. Victor. Consegui mais uma insígnia. Toma aí seu violino. Valeu. E parabéns. Está ficando bem mais forte, hein? Ok. Ele já deu outra tarefa para a gente, hein, cara. Olha aí. Esse cara está muito folgado. Ele quer um arco do violino. Olha só como ele é folgado. Está vendo? Bom. A próxima quest aqui diz que na cidade de Olivine existe um fazendeiro chamado João que está precisando de ajuda com seu miltanque. Corre lá para ver o que estão precisando. Gosto muito daquela família. Já me ajudaram muito e acredito que te recompensarão. A cidade fica ao sul daqui. Bom. Com isso. Terminamos mais um vídeo. No próximo vídeo a gente vai para as próximas missões e próximas insígnias. Próximas vitórias. Muito bem. Se você curtiu esse vídeo, galera, deixe aquele like maroto, faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, Leinor.